O que é isso, irmão? Fala aí, Zé, alguma coisa, porra? Por quê? Fala, dá um beijo, um bate, ô! Por que que você tá aí quieta que nem uma múmia na sacada, porra? O café da manhã a gente tá tomando ali, aqui, nessa berolinha aqui, ó! Que o hotel ficou tão cheio, tiraram a gente do café, expulsaram demais o serviço, é tão bom! Tu pega um copo de suco, o cara leva pra você! Muito foda, véi! Olha lá o nosso quartinho, ó! Aquelas três, aquelas duas janelinhas ali e a sacadinha do nosso quarto! Quartinho bom pra caralho!